Vamos aliviar um pouco? Tá tenso hoje, né? Pois é, hoje é dia de feijoada. Feijoada aí na sua casa já tá pronta? Sábado, com esse tempinho gostoso, pede, né? Então, por isso a gente vai ajudar a complementar essa feijoada com muita música boa, porque hoje eu recebo aqui no estúdio a cantora Grace Venturini. Não é live, não. Tá aqui ao vivo com a gente, né? Boa tarde, Grace. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Veio dar um pouco mais de leveza pra esse sábado que anda tão pesado, né? Mas a gente não pode deixar de falar da situação que nós estamos enfrentando, né? Como que tá sendo pra você? Você como cantora já há 28 anos na estrada, com certeza nunca tinha passado por uma situação assim, né? É, eu costumo dizer que são as férias forçadas, né? A gente não queria ter férias assim, mas tá... Eu acho que todos os artistas estão sofrendo com essa pandemia, todos nós estamos. E a gente que mexe com locais de aglomeração de pessoas e sabe-se lá até quando a gente vai ficar suspenso aí pra trabalhar. Me solidarizo com todos os meus colegas de trabalho, vamos à luta, não podemos parar. Tá com saudade do público. Com certeza, muita saudade. Era pra eu estar me preparando pra fazer feijoada, né? Até trouxe o violão, gente, pra tocar algumas coisas dos meus CDs que eu fiz, músicas autorais. Mas eu também trabalho com samba, tem pandeirinho mais tarde pra gente tocar e cantar. E é isso, que a gente traga... a música, ela serve pra aliviar as pessoas, né? Então, essa é a nossa missão também, enquanto artistas, né? Poder levar um pouco de leveza mesmo pro público, independente da gente estar fazendo show ou não. Pra gente ganhar dinheiro, tem os familiares pra ajudar, tem amigos e tudo. Então, muita gente tá precisando trabalhar. Nós, artistas, também. Tem um projeto chamado Adote a Arte, criado pelo Chechel. Eu vou até divulgar aqui. Então, quem quiser doar, é ali perto do Tainacan. Pode deixar um quilo de alimento não perecível, enfim, muitas coisas que vocês podem estar doando. Pra ajudar os músicos que estão nesse momento, passando por necessidades, até por privações. Gente que depende do barzinho, pra ganhar a sua grana. Adote a Arte é o nome. Tem algum Instagram, alguma rede social, pessoal acompanhando? É, no meu Instagram, tem um flyer postado lá, com o Adote a Arte e todas as informações. No Instagram dos outros cantores, o Chechel também postou, ele que encabeçou esse projeto. Então, o que é bom, a gente divulga, a gente passa pra frente, né? Adote a Arte é um projeto maravilhoso, então quem quiser pode ajudar. Então, vamos cantar pra aliviar? Vamos. Danila, eu trouxe pra vocês, preparado, duas canções que eu não cantava já há um tempo. Essa canção eu vou cantar, eu gravei no CD Olhar Estão Seus, foi o segundo CD da minha carreira. E vai com muito carinho, chama-se A Sua Cara. Pra te convencer, será que quero ser você? Te recriei dentro de mim, enfim, mesmo com os meus anseios, te reencontrar na madrugada. Quero sim, quero ser a sua cara, pra que você perceba agora, que eu estava indo embora, quando eu vi a lua aparecer, te revelar pra mim. Quero ser os seus livros, suas roupas, suas lóias, suas falas. Quero ser também, os seus carmas, rima rica, joia rara. Quero ser o seu retrato, pra te convencer, pra te ter, pra viver. Muito bem. Me conta uma coisa, essas lives aí estão fazendo bastante sucesso, né? Você acha que essa é uma alternativa, é um mercado que chega aí pra ser um pouquinho lucrativo, pra ajudar a amenizar esse impacto todo? Como que está sendo pra vocês? É, o que eu tenho lido é que alguns canais de TV estão fazendo os streamings já com essas lives. E deve funcionar daqui pra frente, até com os grandes artistas, algo de canais pagos, enfim, algumas TVs abertas. Eu fiz duas lives já, uma mais conversando com o público, foi a primeira que eu fiz, assim que sai o decreto do isolamento. E fiz uma live breve, assim, conversando, sem avisar muito. A segunda live eu fiz, já cantando, já com um parceiro meu de música, que é o João Garoto. E agora estou preparando uma segunda live pra vocês. E quem quiser seguir nas redes sociais, a gente vai estar postando lá algo, assim, bem bacana. Quem quiser, gente, segue no YouTube lá, porque lá a gente tem um tempo maior pra fazer live, então fica mais à vontade. Preciso ter pelo menos mil seguidores lá, Danila, segue lá também, tá? Pode deixar. Então, aproveitando, já dá uma palha aí do que vai rolar nessa live. O que vai... O pandeiro tá aí? Alguém pode pegar pra mim, por favor? Tá ali o pandeiro dela. Eu vou dar uma mesclada aqui, tá, gente? Um pouquinho de pandeiro, um pouquinho de violão. Daqui a pouquinho, a partir da uma hora da tarde, inclusive, tem a live de uma cantora goiana também, que eu gosto bastante, que é a Cláudia Garcia. Exatamente. Cantora de samba. Qual dica, beijo pra você. Eu vou lá estar assistindo. A partir de uma hora, viu, gente, no canal dela. Vou escorar aqui, tá, gente? Pode ficar à vontade. A gente tá aqui, assim, tipo assim, reduzir o número de pessoas. Ah, inclusive aqui no estúdio também. Hoje é dia de feijoada, então, a todos os sambistas, vai aí minha homenagem a esse sabadão que a gente possa curtir nessa quarentena aí, com leveza, com alegria. Simbora, quem sabe canta comigo. Tem tanta areia, andei, na lua cheia eu sei, uma saudade imensa, laia, laia, vagando versos vim, vestido de cetim, na mão direita, rosas. Vou levar. Olha a lua mansa se derrama, a lua descansa, meu caminhar. Seu olhar em festa me fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu par. Já me fiz em guerra, por não saber, que essa terra encerra meu bem querer, que jamais termina meu caminhar. Sou amor e ensino onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu par. Oh, vontade de sair dançando por aí. A gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa com a Grace Venturini. Você aí de casa, quiser mandar alguma mensagem pra ela, pedir alguma música, pode mandar pelo nosso WhatsApp 3201-7700, que daqui a pouquinho ela volta. Até mais, Grace. Até mais. E a gente vai pra um rápido intervalo e a seguir você vai ver que 14 eventos públicos em Aparecida de Goiânia foram suspensos ou adiados. E ainda uma criança fica com o dedo preso em uma fechadura e dá trabalho pro corpo de bombeiros. Olha o alerta aí para os pais. A gente volta já, já, meio dia.